Começa a ser depositado nessa quinta, dia 18, o abono salarial PIS, do calendário 2017-18, com base em 2016. Trabalhadores da iniciativa privada de janeiro e fevereiro já podem se programar para sacar o abono. O gerente da Caixa Econômica de Rolândia esclarece as dúvidas sobre o abono. Bom, quem tem direito ao abono do PIS, a Caixa Econômica paga o PIS e o Banco do Brasil paga o PASEP. Então, assim, o trabalhador cadastrado no PIS até o ano de 2012, ele tem direito ao abono do PIS, certo? Desde que ele tenha trabalhado no último ano mais de 30 dias com carteira registrada, ok? André, explica pra gente o que o governo divulgou recentemente sobre uma medida provisória, né? Que pessoas acima de 60 anos também vão poder retirar, né? Como que funciona isso? Correto. A partir do dia 24 de janeiro, a Caixa Econômica vai estar pagando para quem é cadastrado do PIS. Esse, né, aqueles que foram cadastrados até 1988, as pessoas com mais de 60 anos, que já trabalharam, que ainda tem o PIS como cadastramento, a partir do dia 24, ela pode verificar se ela tem cota do PIS. Se você já tem o cartão do cidadão e a senha, é só ir em um autoatendimento da Caixa, colocar o cartão, digitar a sua senha, vai estar lá o valor da sua cota pronta para saque. Se você já tem poupança na Caixa ou conta corrente, esse valor vai ser creditado automaticamente. Isso eu estou falando para as pessoas acima de 60 anos de idade, né? Que foi a medida provisória que o governo editou dia 24 de dezembro, medida 863-2017. E aí essas pessoas acima de 60 anos, se perder o cartão também, pode vir só com a senha do cartão do cidadão, digita a senha na máquina do atendimento, o valor vai estar lá, se tiver direito. Caso tenha dúvida, pode consultar em nosso cadastro, tem também o site da Caixa, no final aqui eu passo para vocês certinho, né? Qual é o site e os outros canais. Mas quem tem mais de 60 anos, pode consultar, se você tiver direito, vai estar disponível para saque. André, explica para a gente, né? Em relação, a população tem muitas dúvidas, por exemplo, sobre o valor do abono. Como que é feito essas medidas aí, como que é dado esse valor? Explica para a gente como que funciona, quem tem direito e qual é esse valor. Ok. Então essa é uma outra questão, né? O PIS, que é o Programa de Integração Social do Governo Federal, para todo trabalhador que foi cadastrado até o final de 2012, esse que é, pode até estar trabalhando nesse momento, né? Mas que no ano de 2017, trabalhou mais de 30 dias, e de 30 até 365 dias, o valor do abono, ele é crescente. Aí ele segue uma tabela, né? Uma tabela, conforme o aniversário da pessoa, ele segue uma tabela. Eu vou pedir até uma licença aqui para dizer como é essa tabela. Por exemplo, para quem nasceu em janeiro, a partir do dia 18 do 1, esse valor já está disponível para saque. E ele provavelmente foi creditado na sua conta. Quem já tem conta poupança na caixa, no dia 16 do 1 foi feito o crédito. Para quem nasceu em fevereiro, também no dia 16 do 1 foi feito o crédito na conta, ou então tem que ir e sacar com o cartão do cidadão. Em março, a partir do dia 20 do 2, crédito em conta, ou saque com o cartão do cidadão. Em abril, a partir do dia 22 do 2 também, ou dia 20 do 2, crédito em conta. E por último, quem nasceu em maio e junho, no dia 15 do 3, esse valor do abono estará disponível para saque. Ou então, quem tem conta, no dia 13 do 3, estará acreditado. Portanto, quem nasceu em dezembro, janeiro, já está autorizado, a partir do dia 16 do 1, a fazer o saque do abono. E os meses subsequentes, segue o calendário até o mês 3, para receber o abono do PIS. Então, as pessoas devem estar atentas a essas datas, para acompanhar o calendário de saque. Explica para a gente como que faz para sacar. Realmente, chegou ali na data prevista, está previsto no calendário, é a minha data. Como que eu faço para sacar o PIS? Exatamente. Só lembrando, quem tem direito ao PIS? Aquele trabalhador que recebeu, durante o ano de 2017, somado às suas férias, até dois salários mínimos de rendimento mensal. Às vezes, a pessoa, durante o ano, recebeu as férias, aí fez a média dos 12 meses, ultrapassou dois salários mínimos por mês. Esse não tem direito ao abono do PIS, correto? Então, assim, grande parte da população tem esse direito, né? E ela pode sacar simplesmente com o seu cartão do cidadão, ou só com a senha do cartão do cidadão, diretamente nas máquinas de autoatendimento da Caixa. A rede lotérica também está preparada para atender. Quem tem o cartão do cidadão e a senha, a rede lotérica atende. E os terminais de autoatendimento da Caixa também. E os terminais de autoatendimento da Caixa também.